É hora de ir para trabalho, galera. Nossa, eu não acredito que ele realmente me acertou durante a cutscene. Eu vou ficar quieto. O que eu tenho que fazer nessa batalha? Para começar, na verdade, eu queria poder pular isso aqui. Vocês não se importam. Eu não sei se eu deveria pular isso aqui ou não. Essa batalha vai ser muito repetitiva, então... Eu vou poupar vocês disso, então... Imaginem que o Joe deu o Max Speed nível Ultra Supremo. Ok, eu tive que poupar vocês disso, porque, sinceramente, eu não podia mostrar esse vídeo. Porque vai ser, literalmente, a mesma batalha no início e no fim dessa fase. Então, é... Eu não sei se vocês acabaram de perceber, mas a gente pegou uma chave para poder abrir o boeiro. Lógicas, eu não sei. Mas, enfim, foi tudo o que eu estava falando. Eu não sei por que eles fazem isso, de colocar os mesmos bosses. Quer dizer, ok, eles precisam enrolar, mas... O Viltro for Jones é um jogo tão rico, tem uma história, um cenário tão rico. Eles não precisavam ficar inventando esses aviões no mapa. Era só seguir o anime. Ah, eu sei lá, cara. Mas, enfim, nessa parte agora nós vamos fazer algo tricky, que foi tomar esse dano de propósito. Se vocês não repararam nessa transição de vídeo, por favor, diz que não repararam. E agora é algo mais tricky ainda. Vamos começar a bater nessa bomba para poder começar a pegar fogo e passarmos por essas plataformas sem muitos problemas. Porque, sinceramente, essa parte de plataformas é muito difícil, principalmente... Ah, shit! Ok, calma, calma, calma. Eu estou bem, eu estou bem. Deixa que eu não caia de novo. Ai, droga, não. Ok, calma, Joe. Para de pegar fogo, para de pegar fogo. Ok, maravilha. Agora eu tenho que tomar cuidado. Essa parte de plataformas é muito difícil. Eu sou horrível em jogos de plataformas. Ok, passamos. O que importa agora, tudo que eu tenho que fazer é vencer essas garotas numa batalha. É, eu já venci. Só preciso derrotar elas no final, né? É, ainda não acabou. Eu tenho que derrotar elas. Bom, eu poderia passar direto, na verdade, mas eu estou nas peças que elas me droppem algum hambúrguer. Talvez eu não estou com uma vida muito boa, então... É, o Joe Forever não vai fazer muito efeito com elas agora. Shit. Eu queria poder... Ai, droga, eu queria muito poder dar o Joe Forever. Ia ser tão, mas tão estiloso. Ai, ele tem um... Ai, ok, eu vou me arrediscar, eu não quero nem saber. Ok, eu... É, é... O 100% worth. Eu queria muito poder dar o Joe Forever ali nela. O que eu faço aqui agora? Eu vou tentar pegar fogo para poder passar por ali, porque eu... Não sei se tem um outro jeito de passar. Vamos ver. Ok, tinha um fucking elevador ali, eu não vi, mas tudo bem, passamos de um jeito ou de outro. Agora sim, vi uma das minhas partes favoritas, que não é difícil nem nada, nem um pouco tricky. É só um mini segredo que o jogo deixa para vocês. Tudo que eu preciso fazer é tacar essa... Oxia! Não, você... Você me dá licença, cara! Por favor, eu preciso sair daqui. Vem pra cá. Vem pra cá, por favor. Teleposta pra cá. Você consegue. Vai. Apenas dê um furaco pra cá. Ótimo, maravilha. Agora tudo que eu tenho que fazer é ir para o outro lado e tacar uma das minhas bombinhas lá. Por isso que eu comprei várias. Tacar pra cá, subir aqui e rapidamente usar o novo slow mode do Joe... Do Joe, do Joe, do Joe errado. E tchauzinho, cara. Um cheat, ele vai subir com a gente. Ok, I'll take it. E faça assim. Nós passamos de uma das partes mais chatas e complicadas desse estágio. E estágio, cara. Como eu devia ter dito fase. E todo mundo fala fase. Por que eu falo estágio? Mas enfim. Agora tudo que nós temos que fazer é explodir esses troços e derrotar os inimigos. Eu não sei se isso daqui é muito interessante de vocês assistirem e se é algo muito interessante de ficar no YouTube. Eu só não quero fazer mais cortes. Então vocês vão me acompanhar aqui enquanto eu derroto esses Bianquis. E sim, agora eu sei o nome deles. Os nomes dos mais padrões, os brancos, que só atacam, se chamam Bianquis. Graças ao comentário do Edric que me deu uma pequena listazinha de inimigos da Wii que eu não sabia que tinha isso. Quer dizer, eu devia imaginar que tinha. Não sei por que eu não imaginei que tinha. Eu não sei por que eu não pesquisei. Mas enfim, o nome deles são Bianquis. E tem um ali ainda? Não, ele não é um Bianchi. Ele é um pouco mais avançado. Ele é um Bianchi do Bop, talvez. Ei. Oh, ok. Você ainda está aqui. Tchau. Oh, agora sim. São os Gelbs. Eu acho, se não me engano, o nome deles. Eu não vou arriscar. Eu disse que eu acho que são Gelbs. Mas... Eu não sei. Eu não dou 100% de certeza, não. Agora, por favor, não vira o Jouzinho. Ok. Qual o problema desses caras, cara? Eles são muito fortes. Minha nossa, ele é muito tanque. Olha só pra isso. Ele só perdeu um braço até agora. WTF? Gelb! Ok. Ele se foi. Assim que eu chamei ele pelo nome. Provavelmente foi o nome errado. Ele se sentiu ofendido. Ok. Agora o golpe quebra colunas. Deu um jeito no outro. Por favor. Vamos logo passar daqui. Não deve faltar muito. Já acabei com os inimigos. Agora tudo que falta é explodir esses canhões. E essas C4, por algum motivo. Ou minas, na verdade. Ok. Como eu ia dizendo. Essa parte se torna muito repetitiva. Não é o primeiro que vocês vão ver eu enfrentando. Na verdade. Tem mais um depois desse. Ou seja, nós vamos enfrentar 3 aviões só nessa fase. Eu não sei por que eles colocaram isso. Isso foi muito desnecessário. Nem Viltful Joe tem tantos aviões assim. Nem me lembro de ter avião em Viltful Joe. Cara, eu não sei por que. Deve ter sido falta de criatividade para criar inimigos. Sinceramente. Eu não sei por que. Na verdade. Eu vi o repentino que eu não sei por que. Porque eu realmente não entendo o que passa na cabeça deles. Eles tem um universo incrível de Viltful Joe para explorar. E eles colocam aviões, helicópteros e tudo mais. E poucas fases. Viltful Joe é um jogo muito curto. Ao meu ver. Eu queria muito que eu tivesse uma espécie de remaster dele. Mas. É. Até lá. Eu acho que eu já estou mais velho. E mais morto. Enfim. Agora eu vou ter que acertar esses missus. Eu acho que eu consegui derrotar aquele cara da Geral. Que eu não sei o nome. Que é o Galbi do Bop. Não, não é o Galbi. É o Blink do Bop. Eu já esqueci o nome de novo do outro. F***. É Bianchi. Bianchi do Bop. Então. É. Eu não sei porque eu estou perdendo meu tempo falando o nome dele. Quando eu deveria estar focando em acertar esse cara. É muito difícil ganhar desse troço. Se eu fosse o speedrunner. Eu com certeza. Eu com certeza já teria passado dessa fase. Em cerca de 5 minutos. É. Então. Eu poderia estar um pouquinho melhor. Eu poderia estar derrotando esse daqui com uma bomba. Mas eu estou sem bombas. E eu também não tenho coordenação motora de tacar uma bomba em cima dele na hora. A bomba se mexe na verdade quando eles tacam em cima dele. Não sei como os caras conseguem. Eu tenho uma teoria. Eu acho que speedrunner usa hack. É o único motivo. Cara. Não tem como. E faça assim. Nós derrotamos. O segundo jatinho. De Viltofujou. Não faz o menor sentido. Eu sei. Eu não vou procurar sentido nesse jogo. Agora tudo que vamos fazer é prosseguir e lutar contra. Adivinhem só. O segundo canhão desse jogo. Ou melhor. Desse mapa. Porque eu aposto que tem muitos mais canhões por aqui. Então. Eu tenho que esperar na verdade. Ele me dar um tiro. Para eu poder. Cara. Minha vida não está muito boa para isso. Mas. Eu tenho que me arriscar. Ele vai dar um tiro. E eu tenho que entrar em slow mode. E no modo super cool ali. Ah. Cheio. Eu não consegui acertar. Bom. Na verdade tem uma coisa que eu nunca tinha percebido antes. Na verdade eu percebi no episódio passado. Cheio. Ele vai atirar de novo. Ok. Calma. Super cool mode. Ok. Foi. Uma coisa que eu nunca tinha reparado antes. É que se eu acertar o canhão com. Quer dizer. Se eu acertar qualquer coisa. No slow mode. E com o modo super cool. Eu não sei se o nome do modo super cool mesmo. É. É. Essa camerazinha ali. Mais de perto. Esse zoom na verdade. O nome é zoom na real. Eu não sei por que eu fico falando no modo super cool. É que é legal. Enfim. Se eu acertar qualquer coisa. Com o slow mode. E o zoom. Eu consigo dar muito. Mais. Muito. Mais dano. Eu não aprendi isso na verdade. Veio do anime. Do Voodoo. John. Para poder pegar uma imagem. Para thumbnail. Do episódio. Ele na verdade. Usa o slow mode. E o zoom. Para poder dar muito mais dano. No John Davidson. Cara. Eu acho incrível. Como pelo menos nesse jogo. Eles conseguiram manter a integridade do anime. E. Fazer um pouco parecido. Pelo menos as batalhas. Ou. As batalhas com. Os bosses. Ou pelo menos. Eu não sei. Cara. É um pouco fiel ao anime. Até bastante na verdade. Os efeitos especiais e tudo mais. E. O jeito como a história ocorre. É bem parecido. Mas. Ainda assim. Eles poderiam aproveitar muito mais o anime. E. Eu sei lá. Cara. Valeria muito a pena. Se. O D. O Voodoo Joe. Fosse um jogo longo. Com todos os inimigos que tem no anime. Com tudo que acontece na história. Eu errei o tiro. Tudo bem. Dei o Joe Forever. Isso que importa. É muito legal. E agora. Por favor. Acerta isso. O Joe. Acerta isso. Ok. Agora. Eu só preciso entrar no modo zoom. Por favor. Diz que vai dar tempo. Deu. Ok. Eu virei o Joezinho por causa disso. Mas eu consegui dar muito. Mas muito dano nesse canhão. Agora. Só mais um tiro. Na verdade. Eu já consigo. Vencer ele. Eu. 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 Não estou com uma vida muito boa. Na verdade. Mas. Eu. Eu acho que dá. Dá para vencer ele. Eu só preciso não tomar. Três tiros. Ou. Três socos. Ou. Três hitos. De qualquer jeito. Então. Estamos bem. Estamos em uma situação agradável. Eu vou tentar ir por um jeito mais fácil. E só. Golpe. Quebra colunas nele. Não. Não vai dar. Ele é muito tanque. Entenderam? Ele é muito tanque. Ok. Eu. Eu. Eu vou ficar quieto. Depois dessa. E. Por favor. Cara. Atira logo. Eu te imploro. Beleza. É agora. Por favor. Acerta esse tiro. Joe. Ah. Não. É sério. Acho que eu desviei na hora. Eu explodi o. 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 Eu não acredito. Cara. Vai. Por favor. Holy shit. Eu tomei dois de dano. É sério. Droga. Ok. Eu não estou numa situação nada boa agora. Eu não estou nem um pouco confortável. Meu Deus. Ele vai mudar mais dos blinks. Ah. Bianchis. Na verdade. Bianchis é o nome deles. Por favor. Sai daqui. Sai daqui. Sai daqui. Atira logo. Atira logo. Esse aqui acabar logo de uma vez. Anda. Atira seu tanque. Ele estupido. Ai meu Deus. Por favor. Ok. Agora. Por favor. Joe. Ele disse que vai acertar. Ele disse que vai dar muito dano com o zoom. Nice. Ok. Conseguimos. E agora. É. Eu sei. Eu estou um pouco preocupado por causa disso. Eu estou com um de HP. Qualquer soco. Qualquer tiro. É o meu fim. E nós vamos ter que ir contra outro jato desses. Eu não sei por que cara. Me explica. Eu acho que eles tinham uma cota. É impossível. Eles deviam ter alguma cota. Para cumprir. Ai meu Deus do céu. Joe. Cuidado. Eu estou com um pouco VFX. Vamos. Gira. 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 E. E dá o pé daí. Joe. Dá o pé daí. Rápido. O jeito eu virei o Joezinho. Ok. Tudo menos o tiro. Tudo menos o tiro. Não dê tiro. Meu. Já tinha o favorito. Eu adoro você. Ok. Eu estou bem. Eu estou bem. Desde que ele. Não. Ai meu Deus. Ele vai atacar mais Biancas do Bop. Agora eu tenho que ficar atento. Quando ele vai dar um tiro. Eu tenho que dar o máximo de dano possível dele. Na real. Eu não quero. Ficar enrolando. Deixar ele tempo suficiente. Para poder me acertar. Quanto mais tempo eu vivo. Mais chance de eu morrer. Então. Por favor. Eu tenho que tomar cuidado com os Biancas no chão. Eu vou ficar o máximo de tempo possível. Longe do chão. O máximo de tempo possível. Acertando ele com o golpe. Quebra com o Louros. Que é o melhor golpe. Que eu vou conseguir dar aqui no ar. Então. Ok. Chega. Chega. Ele fugiu. Oxi. Quase que eu tomo um Red Hot Kit. Red Hot Kit. Kick. Red Hot Kit. E agora eu só tenho que. Por favor. Não acaba VFX. Não acaba VFX. Não. Antes de eu poder desviar de tudo isso. Ok. Conseguimos. Eu não acredito que acertou. Ok. É. Maravilha. Agora tudo que eu tenho que fazer é passar dessa parte. Que é mais fácil na verdade. Não. Não. Não.